A Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje no quilômetro 126 da BR-174, em Presidente Figueiredo, mais de 2 mil peças de roupas esportivas. A carga foi avaliada em 50 mil reais. Os produtos estavam sendo transportados nesta carreta que vinha de Boa Vista. A gente foi verificar, tratava-se de vários produtos, de camisas de time de futebol, time de basquete, em torno de 2.338 volumes, sem nota fiscal, onde a carga vinha, dizendo que o condutor vinha de Boa Vista. Mais de 2 mil peças de roupas esportivas avaliadas em 50 mil reais estavam sendo transportados sem nota fiscal e foi apreendida no quilômetro 126 da BR-174. Segundo informações do motorista que não quis gravar a entrevista, ele havia pego a carga de um táxi em Boa Vista e seria entregue em Manaus. Um colega dele taxista, como estava vindo vazio, trouxe essa carga para ele para entregar aqui para um cidadão em Manaus. Toda a carga foi levada para o 37º DIP e será encaminhada para a Receita Federal. O motorista foi ouvido e liberado, mas responderá pelo crime de descaminho. Começou nesta semana a distribuição de repelentes para as grávidas. O uso do produto é uma forma de prevenir contra doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue, a febre chikungunha e o zika vírus. Apesar da boa iniciativa, a liberação por parte do governo federal é feita para o Amazonas com um ano de atraso. Aos 41 anos, Josane enfrenta uma gravidez de alto risco. Ela espera pelo primeiro filho. A futura mamãe sabe da importância de usar o repelente. É importante usar porque dá um conforto mais agradável, se sente mais segura, dá mais segurança de prevenir. Agora, para evitar surpresas desagradáveis, é só seguir à risca as recomendações. Lembrando que a duração dele é de 10 horas e é aplicado apenas nas áreas de exposição, isso é, nas mãos, no rosto, nas pernas e nos pés. Tem direito de receber o repelente às gestantes cadastradas no Bolsa Família do governo federal. Eles priorizam essas grávidas justamente pela vulnerabilidade social, o poder aquisitivo menor, para poder comprar esse produto que está no mercado e que ajuda a proteger. A distribuição do produto é feita nas unidades onde as grávidas fazem o pré-natal. Ainda no ano passado, o Ministério da Saúde prometeu entregar 623 mil frascos de repelente aqui para o Amazonas. O primeiro lote chegou agora com 40 mil, mas com um certo atraso, já que estamos há quase três meses do fim do período chuvoso aqui na região. Isso quer dizer que pela maior parte do tempo, as grávidas sem condições financeiras de comprar o produto ficaram vulneráveis. Na realidade, a gente, quando vai adquirir um produto como esse, principalmente numa quantidade maior, você tem problemas no processo excitatório, você tem problema na entrega. Então, houve exatamente essa questão, tanto a nível federal como estadual, essa questão da entrega que realmente foi feita de uma forma, digamos, parcelada e mais dificultada. Além do governo federal, a rede estadual de saúde daqui do Amazonas disponibilizou mais 10 mil repelentes. E eles também só foram distribuídos agora. Segundo a FVS, o motivo foi o mesmo, demora na licitação. A preocupação das grávidas é principalmente com o Zika vírus, porque pode causar microcefalia no bebê. Por isso, Brena, que está gestante de sete meses, tem cuidado redobrado. Eu passo toda vez que resseca, como eu já disse, eu passo de cinco em cinco minutos. Eu vejo com cuidado porque uma criança com uma boa saúde já dá trabalho e com a doença Zika vírus, uma criança doente dá muito trabalho. Então, é melhor prevenir do que remediar. Até o mês de fevereiro deste ano, o Amazonas registrou 2.800 casos de dengue, 90 de chikungunya e 174 de zika vírus. Produtos regionais fortalecem a merenda escolar em Manaus, em vez de biscoitos, refrigerantes, frutas e legumes produzidos aqui na região mesmo. O resultado tem sido um lanche mais saudável para os alunos e lucrativo para os produtores rurais. A enxada prepara a terra para um novo plantio. Os alunos se dedicam ao cultivo de legumes e hortaliças, assunto obrigatório na escola desde as séries iniciais. A maioria deles tem essa sensibilidade de chegar aqui e dizer, professor, vamos utilizar apenas produtos de natureza orgânica. É na preparação da horta escolar que eles aprendem a semear, cuidar, colher e mais que isso. Cultivá-las de um modo que não agrida nem a terra, nem a natureza e fazer com que não agrida também o consumidor. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente coma 5 poções diárias de frutas, verduras e legumes. Isso ajuda a evitar doenças crônicas e pode mudar o cenário no país. Segundo o Ministério da Saúde, 5% da população sofre de desnutrição e 20% de obesidade. Essa preocupação fez o cardápio mudar nas escolas públicas do Amazonas. Agora, frutas como melancia e banana regionais são a merenda da tarde. Quando vem a fruta, ele tem uma resistência. Quando a gente trabalha, a importância da alimentação e gradativamente eles vão aceitando e vão comendo, da fruta vão se alimentando, mas não é fácil, é um desafio para a escola. Mas eles gostaram e muito. Porque ela é deliciosa e porque ela tem um sabor bem gostoso. Nesta outra escola, o mingau que será servido para quase mil alunos é preparado com gerimum à abóbora regional. Tem gente que não gosta do caso do gerimum, né? Mas quando vai comer o mingau, é uma delícia. À primeira vista, você pensa que, nossa, pela cara deve ser ruim, mas quando você prova, é muito bom. A ideia do cardápio com produtos regionais deixou a merenda escolar mais saudável. São alimentos frescos, então nós temos, sim, uma variedade grande desses alimentos, como, por exemplo, o açaí, a abóbora, o peixe, macaxeira. São alimentos regionais e altamente nutritivos. Tudo isso é serviço aos alunos na parte da tarde, por ser uma escola integral. Então eles saem daqui já alimentados para casa. As frutas e verduras servidas nas escolas são compradas direto do produtor. E isso tem gerado lucro para agricultores. O que eles produzem aqui tem comprador certo. É renda garantida. Além do incentivo à merenda regional, as escolas querem melhorar a qualidade da alimentação. Uma lei proíbe a venda de produtos como sucos industrializados, tanto nas escolas particulares quanto nas públicas. O Jornal em Tempo volta amanhã, 18h20. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho